Meu Deus do céu, que saudade da Z, tio E aí, rapaziada, firmeza ou não? Todo mundo na paz, tudo de boa? Isso aí, espero muito que sim Olha quem tá de volta na área, tio Zzz Oh, saudade do Z Terrimô, hein, tio Acabei de pegar a moto aí na casa do Leandro aí Cara, sem palavras, valeu, tio, obrigado A moto tava encardidaço, cara Fazia quase dois meses que a moto tava aí parada aí Leandro foi lá, deu mó trato na moto Lavou, inserou A gente teve que fazer aí uma chupeta nela aí Eu trouxe aí um jump aí pra poder ligar ela A bateria já tinha ido pro espaço E eu, como sempre, quebrando retrovisor, né Fui arrumar o retrovisor aqui Saiu na mão Então, vamos providenciar isso aí Vamos providenciar o pneuzinho Já dei já um Coloquei um arzinho ali Que tava musho também o pneu E vamos tocar embora pra casa Acertar essa moto aqui O documento já tá certo Agora só falta a gente Ah, Zê Cê é louco Linda do pai Saudado cê, hein, filho Vai Vai, irmão Acabou a gasolina, filho? E aí? Acabou a gasolina Só pode Meu Deus do céu Que saudade da Zê, tio Ai, ai, ai Chega a arrepiar, tio Então vamos trocar os pneuzinhos dela Fazer uma revisão Dar uma engraçada nessa corrente aí E aí? Só alegria Tá com os escapes aí Depois eu mostro ela pra você Como é que ela já tá Esperar minha carona Que tá ali atrás ali, né Que trouxe eu Zê, Zê E eu fui sair com a Zê A hora que eu virei Ela morreu Quase caí, tio Segurem ela no braço, hein Cê é louco Mas é isso aí, galera Vamos tocar embora pra casa aí Tô aí, ó De regata Só de luva e capacete De bermuda, hein, tio Vamos que vamos, né E aí logo mais Eu já mostro ela pra vocês aí Quando eu paro lá em casa Eu já mostro ela Zeus na área novamente Com o retrovisor quebrado Preciso o favor aí de, né Cheguei na casa do Leandro O retrovisor tava meio torto Sem deixar eu arrumar essa porra aí, né Aí, o que que aconteceu? Que eu pus a mão Ela quebrou Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar É nóis E Zê Mills novamente Sem retrovisor Foda Ah, Zê Saudade de você, fi Caraca, hein, tio Contar um pouquinho da história Pra vocês aí Da Z1000 Todo mundo sabe aí Bom, a galera que vem seguindo aí O canal aí Sabe que eu acabei trocando A Z1000 Na R6 Que era do Fábio, né A gente acabou O Fábio tava meio cansado De andar de Supersport Eu queria um bagulhinho Um pouquinho mais Esportivo, né E a gente acabou sentando Trocando ideia E acabei abraçando aí, ó A R6 dele E ele abraçou A Z1000 Falando nisso Um abraço aí, Fabião Saudade de você, tio Esperando você aí Pra nós fazer mais um rolê, tio Tamo junto aí Se você precisar Pode contar com gente aqui Então, como roubaram a R6 O Fábio acabou Me vendendo de volta aí, ó A Z1000 Então, tamo aí de Z1000 aí Fazer aí uns três meses aí Mais ou menos Dois, três meses Que a moto tava parada Encostada lá na casa do Leandro Trabalha comigo lá no Na Pit Stop Falando na Pit Stop Quem quiser seguir a gente Lá no Instagram Vou deixar na descrição Do vídeo aí Inclusive o meu Instagram também Vocês ficam ficando por dentro aí De tudo antes De subir pro ar, né Quando tá pra subir vídeo E algumas outras coisas Pro pessoal aí também, né Às vezes um rolezinho E tal Que eu vou fazer Acaba ficando aí É... Por dentro aí Do assunto Antes de ir pro ar E tem que trocar O pneu dianteiro aqui Da Z1000 Eu acabei só dando Uma calibrada nela aí Mas eu vou pedir Vou encomendar aí O pneuzinho aí Dianteiro aí O traseiro dá pra rodar Bastante ainda É um pneu de Touring, né Que dura um pouquinho mais No meio É um pouco mais rígido Mas as laterais dele aí É... É bem chicletão Pelo menos nunca deixou a desejar Nunca perdi a traseira Dessa moto aqui Eu espero esquentar bem Antes de deitar aí Nas curvas aí, né Mas o pneu dianteiro Não tem jeito O pneu dianteiro tem que ser Esporte aí Tem que ser aquele pneuzinho Chicletão na frente, né Eu gosto de usar muito O da Bristol S21 Que é o que tá na dianteira E é o que eu vou colocar novamente De repente eu peço o parzinho E peço o S21 atrás também Não sei ainda Nem provável que não Que eu peço só o dianteiro Pneuzinho aqui Eu vou pagar aí uns 120 dólares Mais ou menos Aí eu tenho que desmontar E levar pra montar, né Os caras cobram 50 conto Se eles tiver que meter a mão ali Se não, é só 20 dólares daí 20 ou 25 Na Cycle Gear Eles fazem também Só no de Landell Só lá que eles tem A máquina do pneu Pra poder já fazer o balanceamento E tal Então eu vou comprar O pneuzinho online Quando chegar Eu levo lá Desmontado Pra eles trocar Certo? Ah, e atrás Eu uso o pneu Da Bristol também Só que, ó Pega Alguém tava acelerado O pneuzinho da Bristol também Só que é a T30 Que é pneu de Touring Pra durar um pouquinho mais aí Como eu trabalhava com a moto, né galera Então você sabe aí que era Na minha No meu caso, na época, né Quando eu montei Pra você ter ideia A moto agora tá com Deixa eu ver quantas milhas Cadê? Cadê você? 13 mil milha, tio Eu passei pro Fábio A moto tava com 11 mil milha O Fábio colocou 12 mil milha na moto Rodou nada Com a moto Inclusive a troca de óleo aí Já Aqui mil milha Já tem que trocar Acho que até É, acho que já tá na hora De trocar o óleo Eu tenho óleo lá em casa Vamos ver se esse final de semana Eu já Já agilizo Essa troca de óleo aí Vai rodar de boa Jogo mais um Militec Aqui dentro Da Z aí, né Só pra dar aquela Protegida monstra A galera tá ligada Que eu curto o Militec 1 O Militec aqui paga 33 dólares Mas vem 473 ml Brincadeira, né Dá pra colocar Um monte de lugar Eu acho que eu tenho Até um restinho lá em casa Ainda Que eu coloquei Na Na Volvo Que eu troquei o óleo da Volvo Aí eu coloquei Tem até um restinho De repente eu até jogo aqui Na troca de óleo E é isso aí galera Eu vou Vamos chegando aí No serviço aí Quando chegar mais próximo Do serviço Eu volto a ligar a câmera aí Vamos tocar Vamos tocar Esse aqui Já assim vocês aprendem O caminho aí Isso aqui é a 405 E a gente vai pegar Aqui agora A 110 Sentido Harbor Que é sentido São Pedro Ó a Z1000 no Quick Ah, Quick Shifter Monstro Top, né Posso abusar muito aí Que o pneu dianteiro Tá meio zoadinho Tá bem comidinho já Eu troquei esse pneu aqui A moto acho que tinha Seis mil milhas Até que durou bem, né Ó os estouros Preciso dar uma regulada aí No Power Commander dela Jogar um pouquinho mais De combustível aí Na verdade Acho que ela tá Tá um pouco gorda Na verdade Preciso tirar um pouco Do combustível Preciso tirar Pra A moto ficar um pouquinho Mais Mais afinada aí Acho que ela tá um pouco gorda Acabem de abastecer aí A moto aí Na 91 Lógico, né O pô de gasolina que eu gosto De abastecer é a USA Gasoline Que usa aí, ó Mesmo padrão da Shell É, United Oil também É um combustível Um pouco mais barato Pode vir, tia Pode vir que nós vai virar Obrigado, obrigado, obrigado Vamos lá pra outra faixa Não gosto de andar ali Tá louco A frente quer levantar, tio Tá, porra O Z1000 é foda, né, tio O bagulho tem um torque monstro, mano A moto é muito forte Olha isso Cabe enrolado, hein Rapidinho o bagulho dá 100km por hora, tio Credo Pra quem não sabe 100km por hora Dá mais ou menos 160km por hora Ó Abriu pra nós, tio Abriu, abriu Obrigado, tio Quase mil Cara, quando eu vi essa moto Depois de quase 3 meses Lá na casa do Leandro Nossa, a moto é muito linda, cara A cor dela chama demais, cara Muito, muito foda essa cor, cara E eu senti que a moto Eu tava puxando um pouquinho pro lado É porque o pneu tava um pouco murcho Aí deu uma calibrada no pneu A moto também tinha riado a bateria Ficou muito tempo parado, né, meu Foda, né Então, tem que dar uma andada aí pra dar, né Carregar a bateria, né, tio Eu não ia vir hoje com ela aí Mas olha na garagem essa moto aqui Ficou assim Cara, eu não vou com ela Ah, não vou o que, tio Foda, né Não tem como não andar, né, meu Faz tanto tempo que eu não ando de moto Cê é louco Bom demais andar de moto Saudade um pouco da R6 Mas Z1000 não deixa a desejar nada, não O torque dessa moto aqui é impressionante, cara Ela e a FZ09 Cara, e acredita se quiser A FZ1 tem um torque animal também, cara Animal O Power Commander A FZ1 Eu vou lançar o vídeo da FZ1 No finalzinho aí desse vídeo Do dia que eu fui comprar a FZ1 Cara, vocês vão ficar de cara com o bagulho, cara O bagulho tem um torque monstro, cara A FZ1 me balançava, hein, cara Não é até então que eu usava mais ela Do que a R6, cara Porque ela tinha um torque muito Mas muito top Dá uma briguinha boa com essa daqui, hein Dá uma briga boa Aí, saindo aqui Na saída Muita calma nessa hora O pneuzinho tá meio carequinha Cara, eu procurei meu lubrificador de corrente lá Né, porque faz tempo que a moto tá parada, né, tio Quem disse que eu achei a bagulho lá Acabei pegando A Júlia ali tomou um susto ali Só no celular, né, Júlia Só no celular E aí eu meti WD40 por enquanto, cara Porque a corrente tava um pouco enferrujada ali Precisar uma limpada E tacar uma graxinha Que não deu tempo Peguei a moto ontem Ontem a gente saiu pra comer aí Aí eu peguei a moto E saí pra comer E acabei não tendo tempo aí Chegamos em casa Era mais de 10 horas, cara Você é louco Z, Z, Z E aí, tiozão Quebrado essa porra O que tá acontecendo? Entrou no lugar errado, mano Quebrou nossas pernas, hein, tiozão Quebrou nossa perna Então, aí é a loja ali, ó Wilmington Boulevard Zip code 90744 Em Wilmington O pit stop tá logo ali Vou filmar ali, entrando ali dentro da loja Pra vocês terem uma melhor ideia aí Do rolé Olha esse mafo que vai demorar pra cacete, cara Bem pertinho do posto aí da Shell Tem um 7-11 ali Esses dias foi 7 do 11, né Na verdade, 11 do 7 aí pra vocês, né Então, toda vez aí que for 7 do 11 aqui, né Que é o mês 7, dia 11 Eles dão um free slurpee Que é um Uma raspadinha De graça Você chega ali e eles dão uma raspadinha pra vocês aí De graça Só que Não são todos que servem na 11 que dão E também não servem o dia inteiro também Mas é massa, né Da hora da parte deles aí, né, tio De poder dar essa Essa parada aí, né Cara, esse mafo acho que não vai abrir pra mim Olha Tem sensor? Jurava que não tinha sensor Vamos ver qual é que é Dá pra entrar? Dá Cadê, cadê, cadê Não vai passar aqui Hã? É bem diferente do Leandro Bem diferente, né Não vai passar aqui nessa porra aqui Beleza, hein Olha o passo Quer dobrar o retrovisor aí, não? Vamos ver Não vai passar Você não quer dar uma resinha aí pra mim, não, tio? E aí, galera Voltando com a outra parte do vídeo aí Vamos embora Não mostrei a Z aí, ó Não sei se eu vou fazer uma montagem mostrando ela aí Isso aí Ficou o dia inteiro aí me esperando Quem me segue no Instagram aí Já viu que eu coloquei umas fotinhas aí, ó Almoçando e E só admirando a beleza do Zeus Top demais, né, tio? Top demais Agora chegou a hora de ir embora Agora é a hora difícil, né? Tirar ele aqui desse buraco Esse carro aqui Esse carro aqui tá Mais que na beirada aqui Vamos voltar pra trás Opa, até o slider Galera já tá indo embora já Vamos acelerar Vamos acelerar Vamos acelerar Queria mostrar pra vocês Esse link, ó Linkão preto aí Cê é louco Top demais esse link aí Falou pra vocês Falou, tio Falou, tio Tchau, tio Tchau, tchau Oh, Zê, delícia Bora pra casa, sem muita emoção Já emocionei demais Isso aí, galera O Zê está na área de novo Preciso trocar o pneuzinho dianteiro Vou fechar a viseira aqui Preciso pedir um retrovisor Já falei pra vocês aí Na outra parte do vídeo Não dá pra ficar assim O pneuzinho dianteiro também não dá pra ficar assim Obrigado Vamos analisar o trânsito Dá uma endurecida aqui Vai! Dá porra Sem emoção Isso aí, galera Vou botar aí pra casa Aí, tô lançando esse vídeo aí A gente vai trocando mais ideia aí Conforme vai dando aí Na quinta-feira aí tem outro vídeo aí Pra quem não me segue no Instagram Tem um Instagram Vai ficar na descrição do vídeo aí E tem também o Instagram da loja também, né, galera? Dá pra vocês seguirem a gente lá também Ver as novidades da loja aí Que vai chegando de carro, né? Como tem bastante rotatividade de carro Todo dia tem carro novo lá Beleza? Isso aí, galera Grande abraço a todos vocês Espero que vocês gostaram de mais um vídeo E Zeus na área, hein? Até o próximo vídeo! E aí, rapazé? Fui! Fui mesmo, rapaz? Fui, de boa? Isso aí, espero muito que sim! Tamo aí de FZ1, rapaz Vamos fazer um test drive nessa motinha aqui Vamos ver se a gente abraça a causa aqui Já tem o Quick Shifter Principalmente em Yoshimura Power Commander Retrovisor Bolha Tem a porra toda A moto tem 13 mil milhas e 985 Fazer um test drive Tamo aqui na Marina A FZ09, a MT09 foi embora Vendida E agora a gente tá com essa moto Vamos testar agora as marchas Ver se entra tudo certinho Segunda Terceira Quarta Quinta Sexta O cara Acabou quebrando o ombro Mas é... Andando de bicicleta Foi que o amigo dele acabou caindo na frente dele Aí, o que que aconteceu? Ele foi lá e atropelou o amigo Então, não vai andar com um bom tempo O maluco ali tem quatro motos, tio Uma essa Tem uma Ducati É... Uma Ducati Uma Hypermotard, né? Hypermotard Tem uma... Eu não quero ir muito longe Porque eu não sei direito onde o cara mora Aí, por uma tarde Tem... Comprou agora uma F800 Da... Uma GS F800? É GS Não, GS800 Da BMW Só que acabou de comprar E sofreu um acidente, cara E essa moto aqui Foi o que já faz Tem uns três anos já Essa moto aqui Colocou 300 milhas na moto só E... Tá filezinha a moto, hein, tio Com certeza Se a gente fechar negócio Isso aqui vai sair tudo Já vou encomendar já o farol da frente Já vou deixar ela naked, né? Aí eu não sei O guidão Que a gente vai aprontar Esse retrovisor com certeza Vou tirar esse guidão Esse retrovisor aqui Zoado E colocar o guidãozinho O bagulho aqui em cima Nossa, vou ter que comprar o bagulho daqui também É, talvez fique esse retrovisor Eu não sei Prefiro o outro, né? Mas... Ela é preta e vermelha Já tá com o escapamentinho Yoshi Full Mas só de deixar o Quick Shifter Power Command Escapamento Já é lindo, né, tio? Então, vamos fazer um testezinho aí Pra ver qual é que é Da moto Embreaginha Tá filezinha A embreagem É, a moto tá Decente, tio Tá um pouco punheirada Ele falou que nunca ficou no tempo Lá fora Ele falou que só tem que lavar ela Ela Tem ajuste Com os dois garfos da frente Tá filezinha A motinha vai ficar Animal, tio Eu tô imaginando ela já Depois de pronta Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar O cara pediu que eu deixasse o dinheiro lá com ele Pra fazer o test drive Prontar, isso aqui é minha carteira Minha habilitação também Não, 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 pode ir Se a mulher vai ficar aí Pode ir Putz da puta Vai matar ele Vai fazer o que? Se eu não voltar Vai ficar com a minha mulher Arrombada Foda, né A gente não quis dizer nisso, né Nesse sentido Mas a gente já pensa, né Vai ficar com a minha mulher, rapaz Ai, ai Da hora Quem me instigou em pegar uma moto essa aqui Foi o tal do Lee Kaufman, né Lee Na época ele andava com a FZ1 dele A FZ1 dele era zero As pecinhas tudo douradas Era a coisa mais linda do mundo Aí o O japonês também tinha uma também, né É bem da hora, tio Bem, bem louca a moto Acho muito, muito top Vamos ver O que que nós é pronto com essa aqui Vamos ver se vai dar negócio, né Vamos voltar na cara do cara Forte, hein, tio Cê é louco Mil é mil, né, tio Mil é mil Me lembra um pouco da Ai, caralho Me lembra um pouco da época do Da FZ600 Olha o motinho Tesão do Mediandar, hein Aquela motinha era top, né, tio Tava com a show Doi para morrer Doi para morrer Meu pé A little bit of a A little noise A little noise, yeah I'll have to tighten One of the bolts I've heard that a little bit But that, I mean Since I'm gonna remove it off I mean there's no point In going to do that I got the title And the battery tender To add my mom Ok, so I need The new battery I think you're fine with it For a couple of months Just leave it plugged in But it's up to you Ok Like I said, the battery's pretty new It's just new I've been riding it So If you pull this Pull that Oh, the back Yep So To take off the seat That's the power commander Take off the seat There's a little thing under here Oh, the little latch Yeah, so if you latch it I'll show you the battery Hey, hello This is my friend Leo He's looking at the motorcycle Your daughter? Oh, that's my niece Oh, your niece It's like right under There you go Now pull that up Pull the seat up So the battery's pretty new You can see It's just that I wired The battery tender Directly to it Because I was never riding it So the battery's not that old I mean, you can hook it up To a voltmeter and see Ok I'll try and test that Or just leave it charging I'll just keep it on the battery tender If you're not sure Or just leave it overnight charging Yeah, leave it charging Slow charge This is a lot of insurance Ok Did you mount this When you got the bike That already have The power commander Or did you put the The dealership We got it from Dalm It had everything already on Oh, it was already So the power We didn't do anything to it So my dad got it And then he didn't do anything to it We just cut the stuff So all the stuff came from Dalm Gotcha And they have the service records If you want to go see it Because they have all the stuff there Sorry, I mean the bike The bike's It talks for itself The bike is the greatest We have all these motorcycles I'm always nervous with motorcycles Because you get some college kid That does oil change Every 50,000 miles It's going to break down We've been riding motorcycles I've had a motorcycle that's like eight So it's like That's a Ducati That's a desert sled And then the other one back there Is a Hypermoto On the way back But my brother-in-law That's his He crashed it Oh, dang So I don't think his wife's going to let it My sister's not going to let him ride it No, no, I think it's good now Oh, did you fix it up? She's not going to let him ride it Because it's his daughter Oh, I see So, yeah, I got the console I got the title right here Definitely keep this when you want it I'm not going to buy another one Because it's already loaded with that Okay, I got you For like 30, 40 I'm not going to take it off I'll leave it You got it Let me see I got the title right here If you want to just put whatever price on there Oh, for taxes? Awesome It's a 2007, right? Yeah, 2008 Or wait This is 2000 Oh, yeah, model 2007 But it says new 2008 I don't know Okay And then let me see I haven't done any of these in a while Let me see You need a sign right here Which one? There's one right here It is gate of 12 Hold on, I can't even know Hey, Mom Can you sign this thing? I can't Let's pick this Let's pick this Double I can't lift my other Let's pick two Double Can you Where? Which one? Uh, 1A So, 1A And Sign this one And And I'll let you fill it out Okay, awesome I appreciate it Thank you very much 10% in California That's the plan That's it, yeah No, not this right here Do you put the date on it all? I don't know This is for me now I'm just taking it I normally take it to Adler registration You don't have to deal with Just a And That's easier Handbag, okay? What are you doing on there? Mom, don't let her get it There's chemicals in there Don't let her touch or something She actually likes the motorcycle She sits at them She hangs up My daughter Every Friday I have to go pick her up On my bike Be careful If I don't pick her up On the bike On Friday Be careful She gets like so mad Yeah, the bike is in good shape Awesome Thank you very much Like I said Just put whatever you want On it It should be pretty clean Rides really well Awesome Yeah, it's funny It's like I have a guy tomorrow And I just call my dad He's like Just sell the first guy That shows up He's like You're gonna keep her You're munchin' around For six months I was like Guys, oh Can you Oh yeah Can I come on Saturday Oh, can I do this It's like Whoever shows up With the money I don't want to munchin' around I'm gonna get back On the couch And lay down The rest of the No, you're No Hey, mom So I have a Move the bike back I can move them back If you want Just to get them out of the way Just have dad do it later Oh, it's fine It's fine, yeah Yeah All my dad do it Of course Yeah, you sure It's no trouble It's no trouble If you want I can move them back It's no trouble You know what Yeah, just put that one under That'd be helpful This one? Well, yeah I don't want to handle And watch those The car When you go to the park Thanks I got that one for my dad It's pretty cool So I got a thousand miles on it So They run new specials on it But I mean It's still 90 grand It's a lot of money for years And maintenance Of course You kind of have to have Like the The first six or miles I got a front tire for this one I got to put a new front tire The guy has a front tire It's cracking This one right here? Yeah Vincent Well, yeah So that's the right here Right here? That's perfect Right here That's cool I'll put my dad on it later Enjoy the bike wheel Of course I hope you get better That's just the old insurance stuff That doesn't matter Thank you very much Nice talking to you Bye, beautiful Thank you very much Appreciate it Don't lose the title Oh, no, no I'm going to leave it with my wife The key's already in It's definitely the key But I don't know why It's not working Let's see if it matches It's the same key Thank you Maybe this one's just for the Popping We don't have any other yummers Maybe just for the popping Try to put it in here See if it works This thing That's definitely the key Because we don't have any other All the BMW and Ducati keys Are laser cut No You can copy it anywhere This is a normal key So they should be able to copy it Wherever That's definitely the key If you want to take it Because we don't have any other Yummers I mean, it's exactly the same I think, yeah I think this one's just for them To take a copy off The one you're going to use Take this in And see what they say And take that Just take that That's definitely for that bike Because the BMW is a laser cut Okay, it's different And the Ducati is a laser cut Yeah Okay Well, yeah These keys are Strange Yeah, look at all these keys Have the laser cut inside Oh, yeah It's different And Ducati too It's definitely for that bike I just don't know why It's not fitting Maybe just make a new copy Maybe you made the copy And didn't use it So you didn't realize It definitely looks exactly the same Except this one has a little CD suit right here Oh, it doesn't have it Oh, yeah, you know what That's a little bumpier Uh-huh Maybe you got made a shitty copy I don't know We never use it, so Well, enjoy the bike I'm sure you're going to like it It's a fun bike Thank you very much Take it easy Alright, you guys have a Happy holidays See you on the road Yep In six months for me anyway Merry Christmas Merry Christmas Yeah Yeah, I never adjusted the suspension One of my buddies was saying Try to trick out the suspension too Yeah, the suspension's nice To get it nice and front Oh, yeah We took it up in Malibu and stuff But you see We didn't ever get more than 30% of the tires, so It's a pretty nice bike You're going to have fun with it So you're going to make a street fighter It's going to be a street fighter It's going to be a What they call it It's an aero style Yeah So you get rid of that A little Indy train No, no, no No fairings It's just It might have just that little Windscreen Oh, yeah Just to cover up the The cluster And that's it That is sick Yeah, that's it I'll send you a picture Well, dude, you can sell this Online for $200 This thing was $280 So when you part it out You're going to make some money Oh, of course, yeah I'll take that And remove it It might have like I'll send you something Yeah, for sure Bye Thanks again Take it easy Take it easy Bye 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.